Gente, só para vocês observarem que ela me chamou atenção, a cozinha está aqui com o fogão a gás, em frente tem um fogão a lenha, que talvez não dê para vocês observarem direito, mas em cima estão aquelas bandejas e pratos de ágata que a gente chamou atenção, é porque tem um micro-ondas em cima dele, mas tem um fogão a lenha. E aqui ela tem uma churrasqueira, então está tudo concentrado aqui próximo, porque quando ela estiver recebendo ou com alguém ajudando para fazer, pode tudo ser usado em conjunto e ser servido aqui, aqui fora. Eu brinco que aqui é como se fosse um botequinho. Isso mesmo. E é por isso que eu fiz esse desenho aqui também, que ele é de propósito mesmo, que é para ser essa carinha assim meio aconchegante mesmo. Para vocês observarem os detalhes. E a gente vai chamar atenção agora da porta, contem para nós isso. Então, essa porta, eu queria muito uma porta que fosse grande e tudo, e um dia, andando por um lugar, uma avenida, eu vi um lugar bem de demolição, assim. E aí, adorei, me atraquei na porta, ela era caríssima, pensei, pensei, pensei e comprei. Tinha mais uma, eram duas. E, enfim, tanto que ela já foi bastante copiada por amigos, tá? Ela é de Pinho de Riga. É, estou vendo ali embaixo. É, está para ser, estamos para restaurá-la agora, eu já fiz uma restauração. Mas já está precisando de novo. 20 anos depois, já está precisando de novo. E aí, um dia, eu fui visitar uma pessoa na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E deparei com essa porta. E aí, comecei a andar pelos corredores. Eram todas dessas. Eram todas dessas. Então, ela é da Santa Casa. Deve ter 150, 200 anos. Eu não sei quanto tempo tem a Santa Casa. Muito interessante. Aqui, gente, olha, mais um pedaço aqui, super gostoso, que é para a gente assentar e vislumbrar o visual da matinha. Essa cadeira super interessante, que ela falou comigo que é do... Carlos Mota. Carlos Mota, é. E eu acho que o resto a gente não tem nem o que falar, né, Cissa? É. Aqui essa parte também que a gente vê toda a casa para dentro, que é muito gostosa. E eu queria chamar a atenção que eu não falei os tecidos das poltroninhas da sala, que são umas rosinhas, super gostosos, assim. Ela falou que comprou lá em Minas, lá em Resende Costa. É. E tem também nas almofadas com azul, né? Isso. Olha, a gente já vai se despedir. Eu ficaria aqui falando daqui e dali, porque eu sou uma pessoa encantada com natureza, com casa, com tudo. Sou vibrante demais. Então, assim, eu ficaria aqui muito tempo. Gostaria de te agradecer super. Imagina, você precisa voltar um dia para ficar. Ah, se Deus quiser. Né? De abrir o espaço, abrir a casa da gente. A casa da gente é uma coisa muito, assim, preciosa, né, para todos nós. Ainda mais uma casa feita com tanto carinho, com tanto... Essa casa aqui é aquela casa que eu chamo de colcha de retalhos. Você vai achando os retalhos e vai encaixando, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram com alguém que estava fazendo uma colcha, mas a minha mãe fez durante muito tempo e é isso. Ah, está faltando uma aqui, essa cor não fica boa, não sei o quê. A casa é isso. É aquela colcha que você vai procurar aquele quadradinho que está faltando. Que é aquela peça, é aquele objeto. Esse universo, né, que é difícil até da gente falar.